A ansiedade tá grande aí pra chegada de Six Days em Faluja e conforme vai se aproximando o meio do ano, aí é que essa ansiedade explode mesmo, né? Porque agora em junho, muito provavelmente, vamos ter grandes novidades sobre esse jogo. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de trazer mais um vídeo aqui sobre Six Days em Faluja. Eu já trouxe outros vídeos aqui sobre esse jogo, vocês que acompanham aqui já sabem, já trouxe vídeo apresentando ele, falando sobre as polêmicas, tô sempre trazendo as novidades também. Então se você tá aí igual a mim, super ansioso pela chegada desse jogo, fica ligado aqui no canal porque eu tô trazendo tudo sobre ele, ok? Nesse vídeo aqui especificamente, eu quero fazer um resumão, né? Tudo que a gente já sabe sobre o jogo, resultado de muita pesquisa que eu venho fazendo a respeito. Vamos fazer aqui um aquecimento, né? Porque muito provavelmente, como eu já disse, agora em junho, ele já deve ter pelo menos a data de lançamento divulgada aí. Só lembrando que a previsão é que esse jogo chegue esse ano, provavelmente no final do ano, ok? Então vamos lá falar tudo a respeito de Six Days em Faluja. Então, senhores, tá na hora de fazer aquele aquecimento, né? Aquele esquenta, como a gente normalmente faz aqui no canal, com todos os jogos que eu cubro. Todos eles aí, sempre que estão próximos à data de lançamento, eu venho aqui, faço um resumão, a gente bate uma bola, vocês comentam aí embaixo, a gente vai discutindo a respeito. E isso, inclusive, serve pra dar uma segurada no hype, né? Porque realmente a ansiedade tá grande pra chegada do game aí. Então é sempre bom a gente ir discutindo a respeito. É importante reforçar aqui que as informações que eu trago aqui hoje aos senhores são informações resumidas, ok? Então, se vocês quiserem mais detalhes, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos outros vídeos que eu fiz sobre esse jogo. Eu já fiz vários outros vídeos, tem uma playlist muito padrão aqui, tem muito conteúdo sobre esse jogo aqui no canal. Vou deixar o link pra essa playlist aqui no card acima, vou deixar na descrição também. Então, caso você não tenha visto um desses vídeos que eu fiz, vale a pena dar uma conferida nessa playlist. Beleza, então, vamos começar aqui, começar pelo começo, evidentemente, né? Como sempre, eu acho importante a gente dar uma contextualizada, porque a audiência é rotativa, vocês sabem, né? Sempre tem gente nova chegando. Então, pra você aí que não sabe ainda, Six Days Infaluja é um jogo que começou a ser desenvolvido em 2009. Ele é um FPS tático, com modo single, multiplayer, enfim, ele vai ser lançado pra PC e consoles, no caso PC, PS5 e Xbox Series. Existe também a possibilidade de chegar pra geração passada, no caso PS4 e Xbox One, mas não é confirmado ainda. Se bem que eu acredito que seja bem possível que isso aconteça, porque os gráficos do jogo em si, eles parecem bem normais assim, não parece nada de nova geração e tudo. Então, eu acredito que existe, sim, essa possibilidade. Mas, como ainda não foi divulgado isso, o oficial é que chega pra PC, PS5 e Xbox Series. Ok? Uma coisa que pouca gente sabe sobre esse jogo é que ele seria distribuído pela Konami, né? Lá em 2009. E aí, já naquela época, o jogo, ele parecia extremamente promissor. Esse jogo, ele tinha um diferencial bem interessante, que era a questão do sistema, né? Que tornava os ambientes altamente destrutivos. Ele tinha também mapas gerados proceduralmente, ou seja, cada vez que você entrasse no mapa, o jogo, ele geraria automaticamente novas posições pras construções e pros NPCs. Isso é uma coisa super importante, principalmente pra jogos de tiro, porque tira aquele efeito do jogador sempre ter a impressão de que sabe onde tá cada NPC. Naturalmente, o jogador, ele vai passar várias vezes por aquele mapa, vai enfrentar aqueles NPCs muitas vezes e ele vai acabar decorando a posição deles, vai escolher os melhores locais pra poder ficar e tudo mais. E esse tipo de sistema, que sempre vai gerando o mapa de uma forma randômica e os NPCs spawnando também de uma forma randômica, cada nova partida sempre vai ter uma pegada nova. Sempre vai ser uma coisa inovadora, diferenciada, né? A imersão aumenta também. Só que se aí a gente tinha uma questão que era muito elogiada por todo mundo, do outro lado, no caso da história, a gente tinha um problema, né? Digamos assim, porque muita gente começou a criticar esse jogo por causa da história dele, né? Começou a acontecer uma polarização, o jogo começou a dividir as pessoas. Tinha gente que achava uma coisa muito boa, a história, uma ideia excelente e tinha gente que achava um absurdo, né? Fazer jogo sobre esse período. Eu vou falar mais sobre a história desse jogo mais pra frente aqui no vídeo, mas, como vocês que já conhecem o jogo sabem, é realmente um tema bem delicado, né? E aí, por algum motivo, essa história caiu aí na malha fina de algumas ONGs e tal e aí já viu, né? O pessoal começou a perseguir o jogo, querendo cancelamentos e tal. A Konami, né? Vendo toda aquela polêmica que tava girando ali em volta do jogo, acabou caindo fora, né? Uma coisa bem comum, se a gente for analisar. Acho que poucas empresas, pouquíssimas empresas, na verdade, iriam comprar essa briga. A maior parte das publishers iriam cair fora mesmo, ninguém quer saber de polêmica e tal, enfim. E aí, imagina só o que foi que aconteceu quando a Konami desistiu de cair fora do projeto, né? A situação, evidentemente, ficou insustentável pra desenvolvedora. A desenvolvedora pequena e tal, fica muito complicado mesmo pra poder continuar com o projeto. Porque o jogo, ele já vinha sofrendo essa pressão por causa das polêmicas. Além da falta de grana, né? Um projeto pequeno e tal. O jogo em si já vinha tendo vários contratempos ali em relação ao desenvolvimento, exatamente por tentar implementar essas questões aí dos sistemas que eu citei agora há pouco, né? Em relação aos ambientes destrutivos e tudo mais, os mapas procedurais. Que era uma coisa super complexa de se fazer lá em 2009. E aí, na sequência, os caras perdem o principal apoio que eles tinham, que era da Konami. Aí não teve jeito, o jogo acabou sendo cancelado mesmo. Só que aí, em 2021, veio o grande plot twist dessa história, né? Mais de uma década depois, surgiu aí a notícia de que esse projeto tinha sido reativado e que ele seria lançado já em 2022. No caso, ele já estava sendo desenvolvido, né? Anos atrás e tal. Mas eles já chegaram pra anunciar em 2021, já com data de lançamento pra 2022. Ele acabou sendo adiado pra 2023 e cá estamos. Mais uma vez lembrando aqui, se você quiser mais detalhes sobre a produção e tal, confere esse vídeo aqui, porque tem todos os detalhes, beleza? Eu tô dando uma resumida aqui, porque esse jogo, ele realmente teve um processo de produção complexo, um desenvolvimento complexo, com uma história complexa, polêmica e tal. Esse jogo é cheio de pormenores, né? Então, dá uma olhada nos outros vídeos, que você vai pegando todos os detalhes e vai saber muito sobre esse projeto. Inclusive, eu recomendo, vale a pena. Beleza, então. 6 Days e Faluja, ele escolheu um período bem polêmico pra poder adaptar. A verdade é essa, né? O jogo, ele se passa ali durante a segunda batalha de Faluja, que é considerado o conflito mais sangrento, mais controverso da Guerra do Iraque. E pra piorar a situação toda, sempre dá pra piorar, né? Mas, no caso aqui, o jogo, ele pretende contar essa história, que já é uma história polêmica, de uma forma meio documental, né? Ou seja, trazendo depoimentos de pessoas que estiveram no conflito e tudo mais. Pessoas de ambos os lados, no caso, né? Mas, querendo, digamos assim, trazer a verdade, jogar a verdade ali sobre o que de fato aconteceu. Isso, por si só, já é uma coisa polêmica também, porque subentende-se que o jogo, ele vai contar a história real, digamos assim, né? O que realmente aconteceu ali naquele período, naquele local. Só que aí eu pergunto a vocês, como é que eles podem contar a história real, entre aspas, se cada lado tem uma versão, né? Essa história é realmente muito tensa. Então, como é que eles pretendem contar a história real, entre aspas, sendo que tem muitas nuances essa história, sabe? Enfim, basicamente, o que o jogo pretende fazer seria pegar a história de um lado, a história do outro e tentar encontrar a verdade, entre aspas, no meio daquilo ali tudo, de todos aqueles depoimentos e tal. Ou entregar todas as informações possíveis aí pra quem estiver jogando e o cara que estiver jogando decide o que é que ele tira daquilo ali, né? O que é que ele vai extrair de todas aquelas histórias, já que o jogo vai ter diversos depoimentos e tal de pessoas que participaram do conflito. Como eu disse, mais uma vez, se você quiser saber mais detalhes sobre essa polêmica toda, eu fiz um vídeo especificamente pra poder falar sobre essa polêmica. Vou deixar no card aqui em cima, vou deixar na descrição aqui embaixo também. Então, assista. Se você quiser entender mais sobre essa polêmica, veja esse vídeo também. Então, eu acho que o mais interessante sobre 6 Days Infaluja é que a equipe de desenvolvimento, eles têm se empenhado pra poder trazer alguma coisa que vai além do genérico. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Lógico que a gente só vai poder ter, de fato, a certeza quando o jogo for lançado. Mas, pelo menos nesse primeiro momento, enquanto eles estão divulgando informações e tal, o que eu entendo desse projeto é isso, né? Uma coisa que vai além do que a gente tem visto recentemente nos jogos de tiro. Parece que a ideia dos desenvolvedores é essa, é dar um passo à frente, realmente. E aí, quando eu falo aqui em ir além, entenda o que é que eu quero dizer. Eu não estou dizendo aqui em relação a gráficos, a mecânicas de gameplay e tal. A gente tem que lembrar que esse jogo, ele é um jogo com orçamento reduzido, ok? Eu vi muitos comentários nos outros vídeos que eu fiz com o pessoal comentando Ah, mas o gráfico não está parecendo nova geração. Ah, porque essa movimentação achei meio travada, achei meio não sei o quê. Tem gente comparando esse jogo com COD, gente. Então, peraí, né? Vamos entender melhor a situação aqui, porque COD é COD. COD é um jogo de tiro AAA, cara, com um orçamento gigantesco. Não dá para comparar com um jogo como esse, que é um jogo praticamente indie, né? Um jogo, um AA no máximo. Então, eu acho que com o orçamento que os caras têm, eles estão, inclusive, fazendo até demais. O que eu vejo desse jogo aqui é que é um jogo com muita vontade de ser diferente, né? Em relação à narrativa, em relação a algumas mecânicas, tentando fazer ali o melhor possível com o orçamento que eles têm à disposição. Então, o que eu, particularmente, espero desse jogo é que ele faça apenas o que ele prometeu. Só isso, nada mais. No caso, uma história forte, uma história impactante, com muito background ali, no caso dos depoimentos, né? Essa parte documental. E uma gameplay satisfatória, evidentemente, para quem gosta aí de jogos de tiro tático. Só isso, né? Quer dizer, como se fosse pouca coisa. Já é bastante coisa, mas o que eu cobro, entre aspas, é apenas isso. Para quem está esperando aí um jogo de tiro com gráfico de nova geração, com milhares de opções de customização e tal, com mundo aberto, aí a gente tem que cobrar a EA, tem que cobrar a Ubisoft, tem que cobrar a Sony, a Microsoft, enfim, tem que cobrar essas empresas aí que são multimilionárias e que fazem jogos de orçamento gigante. A gente tem que cobrar a esse pessoal, beleza? Comenta aí embaixo o que você está esperando de Six Days em Faluja e aproveita para conferir também esses dois vídeos que eu vou deixar aqui no final com mais informações sobre o jogo, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.